Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Fast News do Motor1.com, eu sou o Eduardo Fortunati e hoje vamos falar do Volkswagen Tiguan 2021, o que mudou e ele também ficou mais moderno, mas antes se você caiu no canal por alguma busca, já se inscreve porque tem vídeo novo todos os dias. Bom, se você não sabia, o Tiguan é o modelo globalmente mais vendido da Volkswagen, vendeu até mais do que o Golf e dá pra entender né, é um SUV moderno vendido em diversos mercados inclusive no Brasil. Essa segunda geração que tá em linha foi apresentada em 2016 globalmente, chegou no Brasil em 2018 como o Tiguan All Space, que é aquela com o entre-eixo alongado, que acabou se encaixando bem no nosso mercado inclusive, e agora o Tiguan recebe o que eles chamam da primeira reestilização de meio de vida, de meio de geração. Uma reestilização que pega bastante o visual, principalmente na dianteira, agora ela tem os novos faróis, um capô com mais vincos, um para-choque diferente dependendo da versão, ficou com um estilo mais parecido com o do Atlas Sport e do Touareg, os dois SUVs maiores da Volkswagen, e também é um jeitão mais esportivo, mais imponente, até pelo capô com os vincos, ele ficou, parece que tá com a frente mais alta, mais imponente. E o mesmo a gente consegue falar da grade dianteira, a grade dianteira agora é maior, mais alta, mais larga, ela impõe, se impõe muito mais do que no Tiguan, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje. Ainda na parte visual, se você reparar por fora, agora o Tiguan tem o novo logo da Volkswagen, aquele logo mais limpo, que foi apresentado lá no Salão de Frankfurt do ano passado, e também os logos, né, os escritos, Tiguan e tudo mais, eles estão numa fonte diferente, numa posição diferente, agora é no meio. Como aqui no Brasil aconteceu recentemente com o Nivus, ele também recebeu essa nova linguagem de comunicação da Volkswagen, então ele também fica junto aí do Tiguan, quando a gente fala em comunicação visual da Volkswagen. Por dentro o Tiguan ganhou o novo volante, aquele que agora a gente também tem no Nivus, estreou no Golf e no ID.3, tem uma nova central multimídia que aposenta os comandos físicos, troca tudo por comando tátil, e tem algumas novas funções, como Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e também internet a bordo, além de poder agora contar com o sistema de sonda Harman Kardon como opcional, e também um novo comando do ar-condicionado e uma nova alavanca de câmbio, são pequenos detalhes, mas que renovam bastante, já que é um modelo tão importante para a Volkswagen. A parte tecnológica também foi bem atualizada, o Tiguan já tinha alguns assistentes de condução, mas a Volkswagen atualizou toda essa parte de sensor, de software, e agora ela diz que o Tiguan tem capacidade para acelerar e frear com o piloto automático adaptativo e assistente de faixa até os 210 km por hora, pode parecer um exagero no Brasil, mas vamos lembrar que na Alemanha tem as autobans, aquelas estradas que em diversos trechos não tem limite de velocidade. E falando em velocidade, é a primeira vez que o Tiguan também recebe a versão R, a versão esportiva, que tem um motor 2.0 turbo com 320 cv, e até o sistema de direção, tração e suspensão foram preparados justamente para atender essa esportividade da linha R da Volkswagen. Até o sistema de tração 4Motion, para vocês terem uma ideia, ele foi recalibrado e agora ele consegue distribuir força, não só entre eixo dianteiro e traseiro, mas também entre os lados das rodas, ela consegue trabalhar independente por roda, conforme ali a situação de direção, alguma coisa que alguns sensores do carro interpretam para deixar o SUV ainda mais na mão, e a gente sabe que a dirigibilidade do Tiguan, que a gente tem aqui no Brasil, o R-Line com 2.0 turbo, é bem legal já. Outra novidade é que o Tiguan agora tem a sua versão híbrida plug-in, o Tiguan e Hybrid, que tem o mesmo conjunto do Golf GT, que foi apresentado lá fora, não o mesmo que é vendido aqui no Brasil, e ele tem 245 cavalos e 40,8 kgfm de torque, que é bastante força, com a possibilidade de rodar até os 130 km por hora, apenas usando a eletricidade, a Volkswagen ainda não deu tantos detalhes, não aprofundou tantos detalhes desse Tiguan e Hybrid, mas com certeza aí nas próximas semanas deve soltar mais detalhes. E para esse carro chegar no Brasil, na verdade, tudo depende da fábrica do México, esse carro precisa começar a ser produzido na planta do México, que é quem abastece o Brasil, e aí sim teremos esse modelo no Brasil, ele é importante, então é certo que essa reutilização vai vir no Brasil, inclusive com toda essa carga tecnológica atualizada, lógico que quando a carga tecnológica se atualiza, o preço dá uma subida, e ao mesmo tempo a gente pode esperar sim esse Tiguan e Hybrid, a gente sabe que o mercado de SUVs híbridos e eletrificados aqui no Brasil está crescendo, a gente vê o sucesso do Toyota RAV4 Hybrid, a Ford também está preparando o Escape Hybrid no nosso mercado, então esse Tiguan se encaixaria bem, tanto no mercado de SUVs, quanto com a proposta da Volkswagen de ser cada vez mais eletrificada no Brasil, já que hoje ela tem apenas as poucas unidades aí, se ainda existirem unidades do Golf GTE, e esperamos mais lançamentos aí nos próximos anos. E aí, o que vocês acharam do novo Volkswagen Tiguan 2021? Eu gostei do visual, ficou realmente mais robusto, a frente mais imponente, os faróis Laser Matrix, ficou um carro realmente bonito, e resta esperar para ver como é que ele vai vir para o Brasil, bem que poderia vir essa versão R de 320 cv, né? Comenta aí embaixo, deixa seu like no vídeo, e como eu já disse no começo, se inscreve no canal, porque tem vídeo novo todos os dias. Valeu!